Esse olho aqui poderia ser choro, mas é só conjuntivite. Infelizmente, tô com esse probleminha nos últimos dias. Problema chato, cara, incomoda demais. Mas poderia ser choro, porque a atuação do Atlético foi de chorar. E eu acho que a atuação do Atlético, ela também foi extremamente complicada. Vou ser sincero com vocês. Se a gente pegar a atuação como um todo, óbvio que o Atlético não vem julgando bem, mas se você pegar uma atuação como um todo, talvez esse confronto contra o CRB, porque veio também junto com uma derrota, né? Ter sido o pior jogo da temporada do Atlético. Um jogo onde o Atlético pode tirar muito pouco. Pode falar de algum jogador ou outro, pode falar de alguma movimentação ou outra. Mas foi um reflexo do momento que o time vive. Um momento cheio de incoerências, um momento cheio de dúvidas, um momento cheio de problemas e a gente não sabe muito bem pra onde partir. Por isso que esse olho eu acho que tá tão irritado. Acho que deve ter alguma coisa de... De estresse junto. Porque eu poderia chegar aqui e falar do jogo. Apesar de ter sido um jogo muito pobre, o Atlético criou chances. Mas eu não tô aqui pra exaltar o Atlético. Acho que criar chances contra o CRB faz parte do game. Eu acho que o Atlético criou pouco. Eu acho que o Atlético novamente viu o Coelho e o Canobio fazerem uma atuação ridícula. Por todo respeito, ridícula. A gente tava discutindo aqui no intervalo quem foi o menos pior. Sabe? Dois jogadores que custaram quase 30 milhões de reais ao clube. E a gente debate quem conseguiu produzir um pouco mais. Aí uns acham que é o Canobio, outros acham que é o Coelho. E você vê um Terence recebendo poucas bolas. Quando recebe alguma bola tenta fazer alguma coisa, mas é muito fácil anulado pela outra equipe. Você vê um Vitor Roque que talvez esse sim se sobressaia nesse momento complicado. Criou suas oportunidades. Enfim, lutou bastante. Fernandinho e Eric em alguns momentos aparecendo bem. Mas assim, é um grande vazio o jogo do Atlético. Infelizmente, o que a gente elogiava do Paulo Turra... Eu sei que vão ter comentários de Ah, o Paulo Turra sempre foi isso. Mas não. O Paulo Turra já teve boas ideias. O Paulo Turra já conseguiu externar boas ideias. Mas hoje o Atlético apresenta um grande vazio dessas ideias. E eu acho que o primeiro ponto a se questionar em relação ao Turra é porque é a mudança de esquema. E de verdade, eu entendo a saída do Vitor Bueno. O Vitor Bueno tem um déficit competitivo ali considerável. Mas é um Vitor Bueno que também poderia estar ajudando de outras maneiras. É um Vitor Bueno que tecnicamente aumenta o nível da equipe e principalmente é um Vitor Bueno que produz mais que Canob e Coelho. Não gosta do Vitor Bueno, não quer o Vitor Bueno. Poderia ser Christian, poderia ser Alex, poderia ser outros jogadores. Mas eu acho que chegou no limite essa insistência em Canob e Coelho. Vem da temporada passada, mas também vem da frustração de ver tanta esperança em grandes reforços não virar em rendimento. Eu tinha uma expectativa absurda no Coelho. Eu tinha uma expectativa absurda no Canob. Mas parece que eles não viraram e assim, não é que eu estou desistindo dos jogadores. Mas eu acho que só expõe esses caras e continuar insistindo neles. Não faz sentido nenhum para o trabalho do Turra e talvez não faça nem sentido para o momento de Coelho e Canob hoje no Atlético. Repito, só a primeira incoerência. Ter jogado o Campeonato Paranense inteiro que era um laboratório com esquema de quando você estreia na Libertadores, quando você estreia na Copa do Brasil, o esquema é outro. Eu acho que tentando pensar daqui para frente é algo que deveria ser deixado de lado por um bom tempo. Talvez com o Bigode, talvez com o Thiago Andrade, mas daqui a algum tempo. O Atlético precisa retomar o que fez o Atlético jogar bola. Óbvio, não foi só isso que fez o Atlético jogar bola. Mas também foi isso que fez o Atlético jogar bola. O Bigode também é um caso esquisito. O Bigode pulou ali algumas vagas, cara. E parece que é o Willian de 2013, velho. Parece que é o Willian de 2012, campeão da Libertadores pelo Corinthians, fisicamente absurdo. Mas o Bigode ultrapassa Vitor Bueno, o Bigode ultrapassa a Ria Gada. Assim, vira uma primeira opção como se vivesse seu auge. Gente, para quem não sabe, o Bigode teve as contas bloqueadas nessa quarta-feira. E ele entrou em campo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se o Atlético não tivesse refletido sobre isso em nenhum momento. Cadê a hierarquia? Cadê a meritocracia? Será que o Paulo Turra, ele está sabendo gerir esse elenco? Esse que é um ponto, sabe? Porque eu vi vários jogadores insatisfeitos. Será que essa insatisfação parte também? Além das escolhas do Turra por algo que ele não vem sabendo gerir, é difícil gerir um elenco, cara. Um elenco cascudo que nem um Atlético. A gente pode falar também, a gente já falou, mas reforçar as chances perdidas. Mais um jogo onde a gente perde chances. E assim, é um Atlético que não faz gol, bicho. É um Atlético que não faz gol. E assim, parece bonitinho falar isso, parece inofensivo falar isso, mas é muito sério. A gente está chegando nas principais competições e a gente não consegue chegar ao gol adversário. Se a gente faz os dois gols contra o Cascavel no segundo tempo, duas bolas que o Vitor Roque perdeu, cara, são duas bolas que dão mais tranquilidade. Se a gente faz o gol do Coelho contra o Alianza Lima, é uma bola que dá mais tranquilidade. Se hoje, alguma das nossas bolas entra, por exemplo, a bola do Teranjo, e que fosse um empate, era mais tranquilidade. Por isso que eu acho que não tem que cair tudo na conta do Turra. O próprio Guardiola, e eu baseio muito minha maneira de ver futebol nos grandes personagens que eu consumo, o próprio Guardiola, ele fala sobre a responsabilidade dos jogadores, o fato do jogo ser dos jogadores. E o Atlético, ele está muito mal nesse sentido também. Existe uma queda técnica muito clara. Do Fernandinho, do Teranjo, que são dois dos nossos principais caras, ao Kelvin, ao Bento, aos mais jovens. Sabe? É um Atlético que a gente vê uma queda de competitividade, é um Atlético que a gente vê uma queda técnica, uma queda física, uma queda mental, uma queda tática. Eu acho que, assim, nas quatro partes do jogo, o Atlético, ele caiu muito. Ah, é por causa do Paulo Turra? Também. Eu acho que cada vez mais dá pra você constatar um Paulo Turra sem pulso. A incoerência nas formações táticas são absurdas, cara. Você parte de dois pontos contra o Alianza. Vamos lá. Vamos desde o Maringá. Se eu não me engano, dois meios contra o Maringá. Se eu não me engano. Pode não ter sido, mas, enfim. Aí você vai dois pontos contra o Alianza. Dois meios contra o Cascavel. Dois pontos não, foram o Cascavel, né? Foi dois meios Cascavel, dois pontos Alianza, dois meios Cascavel e dois pontos CRB. Sendo que a gente se preparou completamente pra jogar com dois meios. Então, assim, essas indefinições mostram o Turra minimamente em dúvida. E a gente esperava que nesse momento da temporada o Turra ele não estivesse em dúvida. A gente esperava que nesse momento da temporada fosse um Turra muito mais de certezas. A gente esperava que nesse momento da temporada o Turra ele tivesse um time bem definido. E tudo se caminhava pra que ele tivesse esse time. Esse que é o meu grande ponto, cara. Onde as coisas desandaram. Onde ele entendeu que ele tinha que mudar de formação tática. Onde ele se perdeu pelo caminho. E você que acha aí que ele sempre esteve perdido pode ser. Pode ser. Mas eu tô apontando sinais que mostram que ele tá cada vez mais confuso. não é só ele. Os jogadores também. Acho que tem uma questão física complicada. Acho que o clube ele definiu mal prioridades. Cara, eu vou bater nessa teia que eu acho que é mais uma incoerência. O clube definiu mal prioridades. O time definiu mal o que ia ser feito ali. Focar muito no campeonato paranaense. Deixou a gente sem perna pras principais competições. Novamente deu pra sentir um atlético extremamente cansado. E se você não aproveita as chances e mantém o adversário vivo você se expõe ainda mais porque você vai estar cansado. Vai permitir que o adversário ataque mais. Vai permitir que o adversário chegue mais ao seu gol. Você não consegue competir tanto. E ele tá vivo. E ele pode construir uma vantagem. E adivinha? O CRB construiu uma vantagem. Que merda. Eu nem tô lamentando pela queda da invencibilidade não. Seria legal bater 30 jogos. 40 jogos de invencibilidade. Óbvio que seria legal. Mas eu lamento por essa série de incoerências. Sendo que na minha visão era só seguir um caminho que já tava sendo traçado. Agora a gente pensa contra o Goiás. O que fazer contra o Goiás? A gente precisa dar resposta a esse grupo de jogadores também tecnicamente em relação ao que a gente vem fazendo pra gerar alguma motivação pro jogo contra o Galo. Mas também vai desgastar novamente esses caras. Viu contra o Goiás extremamente físico. O Atlético ele tá perdido nos passos que ele vem dando nos passos que ele deu no passado e nos passos pro futuro porque o Atlético ele tá se auto enrolando. Sabe quando você começa a fazer uma coisa errada que gera uma série de outras coisas erradas é complicado bicho é complicado de verdade não é fácil o que a gente tá vivendo não muito pelo contrário é bem complicado mas eu espero que as coisas entrem no lugar como eu não sei eu já falei pra vocês eu não vejo como melhorar é trabalhando assim pode parecer uma resposta muito cristiano no futebol mas é trabalhando eu vou fazer o top 5 só pra fazer vou ver se eu consigo lembrar de 5 jogadores que foram minimamente ok nesse jogo acho que o primeiro indiscutivelmente é o Vitor Roque aí você tem o Eric que sempre corre sempre se dedica mas também tava ali no lance do gol o Pedrinho não foi tão mal você errou em alguns lances mas tava muito isolado também o Zé tá ligado acho que o Thiago deu um mole danado no gol é difícil cara pela primeira vez eu não sei se tem 5 jogadores pra gente citar aqui nem os que eu tô citando eu tô com certeza de alguma coisa foda né bicho a gente vindo de um título de uma invencibilidade desse tamanho lamentável a posição que o Atlético se colocou lamentável assim talvez o grande erro realmente tenha sido dar uma chance ao turno talvez talvez a gente tenha passado por uma ilusão no campeonato paranaense mas as últimas quatro semanas são assim completamente loucas na maneira como o Atlético perdeu o controle total da temporada repito Atlético perdeu o controle total pode conseguir reconquistar esse controle mas perdeu acho que tá na hora de Christian acho que tá na hora de arreagada acho que tá na hora de espírito novo voltar com o Vitor Bueno de alguma maneira tá na hora de espírito novo tá na hora de sangue novo Terence falou né Terence pareceu muito satisfeito quando falou que cada jogo vai ser uma luta vai ser uma luta pra trazer esse Atlético de volta pra temporada porque parece um Atlético que tá dando a cara bater assim os adversários tão vendo o Atlético e é só porrada na cara do Atlético só porrada agora é assim não sei nem muito o que falar tentei constatar aqui o que eu vi e é isso acho que se resume querendo ou não a isso sabe tamo junto é nóis valeu gente incrível